O presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente disse que a presença das missões responde a inquietações da oposição sobre a necessidade de uma auditoria do ficheiro eleitoral. As eleições presidenciais estão previstas para 22 de fevereiro próximo no Togo e 15 candidatos já manifestaram o desejo em participar no pleito. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa disse que neste momento não considera prioritário a organização ter uma representação permanente na Guiné-Bissau, projeto que estava previsto para 2020. O ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, anunciou o reforço das medidas de segurança em Manique e Sofala, centro do país onde grupos armados têm protagonizado ataques desde agosto deste ano.